Olá amigos, sou Igor Silvério, vendedor da Saga Off-Road Afonso Pena 3939. Estamos com excelente oferta para você aqui, Fiat Toro Volcano Diesel Automática 1718 de R$ 139,900 por R$ 134,900. Gostaram dessa oferta? Acesse o QR Code abaixo e fale diretamente com a nossa equipe. Vem para a Saga Off-Road, casa de amigos!